A mocinha da cidade E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui para te ver Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui para te ver Embora teu pai não queira Que eu me case com você Embora teu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender Que eu me case com você Eu vou começarar